Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. dele que sim, né? Se inscreva no canal. Ah, eles são amigos. Ah, eles são amigos. DELICIOUS SWEET 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 FES SWEET 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tasty Sweet Delicious Sweet 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 Tasty C'mon Come on Tasty Sweet Sweet E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chega TASTE TASTE Sweet Tasty Come on Sweet 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 Ah, você sabe, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Até a fixação de mim. Onelucionou? Ownuzionou. Foi uma loucura sem oczeone. Foi uma loucura. JST 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 Sweet Tasty Mit csinálsz, szolgatott? Ez is, és fosoktég Não, não é orgulho! Sweet Sweet Delicious Tasty Tasty Chitty No, Vigre Jajne It's Gold Sweet Sugar Oh, he's just shooting me Ah, oh Sweet Oof Sweet Sweet Tasty F Sweet 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.